Antes eu queria que esse encontro aqui prestasse uma homenagem a uma mulher de Itapeva chamada Dona Ilza, que foi humilhada, foi humilhada da forma mais cruel e um tipo de humilhação daquele só pode ser feita por alguém que não tenha caráter, por alguém que não tenha respeito, por alguém que não tenha humanismo, porque no dia seguinte apareceu a faixa, ou melhor, a ficha do cidadão que ofendeu a Dona Ilza, ele era um proprietário de terra, ele tinha recebido 5 mil reais do auxílio emergencial e ele tinha, me parece que oito processos na justiça, alguns até, sabe, de cheques sem fundo, só podia ser uma pessoa, sabe, dessa que pudesse ofender uma mulher que precisava de uma cesta básica. Então, eu ainda não conversei com a Dona Ilza, eu liguei para ela no dia, mas quando eu liguei me parece que as pessoas ligadas ao cara que ofendeu estavam lá pedindo desculpa, ela não pôde atender e eu, em qualquer momento dessa, vou encontrar com ela, quero agradecer as pessoas que ajudaram, porque ela manteve a posição dela, porque ela disse que vai votar no Lula de qualquer jeito, com cesta básica, ou ter cesta básica. Antes do Lula, a fome era uma realidade no Brasil. Lula cuidou primeiro dos mais necessitados e quando a vida deles melhorou, melhorou para todo mundo. O comércio vendeu mais, empregou mais, a indústria cresceu, contratou mais, e o agricultor teve que produzir mais. Grandes obras viraram realidade. O país inteiro prosperou e chegou à sexta maior economia do mundo. Lula lá!